Segurar o secador e a escova na mesma mão é tão difícil quanto segurar batatas quentes? É super corriqueiro a gente precisar passar a escova para a mão que está segurando o secador para ganhar tempo na hora de dividir o cabelo ou simplesmente para dar uma arrumadinha no fio com a outra mão. Você quer aprender o detalhe do segredo das mãos de profissionais experientes? E o grande segredo para você entender como segurar secador e escova na mesma mão é você deixar os seus três dedos, os últimos dedos livres. Então o que você vai fazer? A mão está segurando a escova, você vai passar o cabo da escova entre o indicador e o dedo médio você vai deixar essa pinça livre para segurar o secador. Então o movimento é esse aqui, porque esses dois dedinhos aqui ou até mesmo esse terceiro dedo consegue trabalhar e a mão fica livre. Repete esse movimento, secador, escova entre o indicador e médio, pinça, segura o secador. Veja esse vídeo quantas vezes precisar e para ti inscreva-se no meu canal e ative as notificações para receber mais conteúdos como este. E aí E aí